No último dia de visita a Nova Iorque, nos Estados Unidos, a presidenta Dilma Rousseff participou de reunião da ONU sobre segurança nuclear, em pauta o acidente de Fukushima no Japão. A presidenta Dilma reiterou o compromisso do Brasil com o uso pacífico e seguro da energia nuclear. Segurança nuclear foi um dos assuntos escolhidos pela ONU para a Assembleia deste ano. O vazamento radioativo na usina japonesa de Fukushima, em março, depois de um terremoto e uma tsunami que atingiram o país, motivou a reunião. A Agência Internacional de Energia Atômica calcula em 432 reatores nucleares ativos no mundo e outros 52 em construção. Mesmo com a expansão, a agência estima uma redução de 12 para 6% na participação da energia nuclear no planeta até 2050. O acidente nuclear na usina de Fukushima, no Japão, mobilizou a comunidade internacional sobre os riscos deste tipo de energia e também do que fazer com o lixo atômico. A Alemanha já decidiu transformar sua matriz energética, mas países como a Coreia do Sul e o Paquistão vão no sentido contrário. No Brasil, existem duas usinas nucleares em operação, Angra 1 e 2. Uma terceira unidade está em construção pela empresa Eletronuclear. O Brasil ainda compartilha com outros 13 países um sistema chamado Argus. Ele mede a intensidade e o deslocamento da energia nuclear liberada no meio ambiente. 82% da matriz energética brasileira vem de fontes renováveis. Apenas 2% se originam da energia nuclear. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que o Brasil tem um compromisso expresso na sua constituição em relação ao uso pacífico da energia nuclear. O acidente de Fukushima reforçou a percepção de que não podemos ser complacentes em matéria de segurança nuclear. Em ser recente reunião da Agência Internacional de Energia Atômica, debatemos o reforço da segurança nuclear no marco dos acordos e das organizações internacionais. A presidenta Dilma Rousseff defendeu a eliminação completa e irreversível das armas nucleares para a paz e segurança no mundo, processo que deve se dar sob a supervisão da ONU. Dilma Rousseff também pediu ao Conselho de Segurança uma mudança de postura em relação ao tema. A segurança desse acervo militar nuclear merece tanta consideração quanto a dos materiais utilizados para fins pacíficos. Seria, sem dúvida, necessário para fins de segurança fiscalizar ambos. A ONU deve preocupar-se com isso. Estudos apontam a deterioração no estado de conservação e de manuseio desse material, sem falar da ameaça permanente que essas armas de destruição em massa apresentam para a humanidade.